World, 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 World DJ King, tenta trap my nigga World, 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 World Chamou no Killah Care, sempre lucrando bem Dinheiro é combustível pra malandro viver bem Meu mano toma o beat, e o mano don faz beat Sempre no apetite rumo a Miami Beach Quer um conselho, nego, olha só como eu chego No tapete vermelho, gerando muito emprego Contar dinheiro virou rotina Depois que eu lancei minha própria firma Monopólio é notório Escritório pra fazer meus negócios Não é em qualquer lugar Monopólio é notório Escritório pra fazer meus negócios Não é em qualquer lugar